E voltamos com mais gameplay de Velho Brocha! Galera, é o seguinte, eu decidi que eu vou trair a Lady Wu, porque a Lady Wu está na nossa frente e os bárbaros estão contidos aqui no sul da China. Eu vou manter os vigilantes do sul aqui, esse exército aqui defendendo essa região. Tem como renomear o exército? Não tem como renomear não, né? Eu queria renomear esse exército, dar um nome para esse exército aqui que fosse muito foda, sabe? Tipo, Defensores do Sul ou Comedores de Bárbaros, alguma coisa assim. E eu fiz umas paradas aqui em off, eu avancei um pouquinho, eu vim aqui, fundei essa vila aqui de madeireiros aqui para a gente conseguir uma grana. Eu estou mandando esse outro carinha aqui para a gente colonizar esse lugar aqui. Nossa, eu me sinto um europeu jogando esse jogo. Eu estou mandando esse cara aqui para colonizar esse outro lugar aqui. E a gente vai atacar a Lady Wu, galera. Lady Wu? Lady Wu? Peço desculpas, minha senhora. Guerra! Nossa, todo mundo vai me odiar, ó. Caramba, velho. Olha isso. Ah, Lady Wu. Tchau. Eu vou ficar com menos 15. Eu vou ficar questionáveis. Questionável. Eu sou o traiçoeiro agora, galera. Adeus. Beleza, vitória incontestável. Já vamos tomar essa madeireira aqui. É uma madeireira ou é um rancho? É um rancho. É um ranchozinho, é um rancho. E é nosso. Eu não queria ter entrado em guerra com a Lady Wu. A gente vai perder graça imperial, mas a gente cresceu de nível, que era o importante aqui. Marquês. E vamos lá. Administradores, porque esse personagem precisa de administradores para ganhar habilidades novas. Tarefas, espiões, exércitos. Acho que é bom ter acordo comercial, né? Exército também. Depois eu pego. Bom, vamos lá. Agora a gente tem que virar duque. Eu tive que fazer isso para avançar, galera. Eu tive que trair a Lady Wu e... E avançar aqui, porque senão a gente ia ficar simplesmente preso no nosso território pequenininho para sempre. Não gostou do que eu fiz? Fecha o vídeo, mano. Vamos vir aqui rapidão. A gente ganhou uma arma para esse cara aqui. Não ganhou? Nossa, não ganhou nada para esse cara. Vamos equipar um bichinho aqui nele. Ah, esse cara estava com item de comandante, pô. Vamos equipar isso aqui nele. Bom, os defensores do Sul ficam aqui. Cadê... A gente ganhou um dinheirinho. Com quem a gente está em guerra? Deixa eu ver. A gente está em guerra só contra a Lady Wu. Beleza, mas tem esse cara aqui que está atacando aqui. Beleza, a gente vai ter que se defender de todo mundo. A gente tem que destruir o Liu Bial. Ok. Deixa eu ver como é que está a graça imperial aqui. Eu vou aumentar. Eu vou aumentar a minha graça imperial. Ok. Liu Bei diminuir a dele. Não, ele é o imperador, cara. Ou diminuir a da Lady Wu. Pronto. Aumenta o nosso e diminui dela. GG. E... A gente devia passar o turno agora, né? Eu não sei se eu crio um segundo exército aqui. Para tomar a cidade da Lady Wu. Ou a gente usa um exército só. E a gente vai tomando por aqui, ó. Aqui. Aí depois vem para cá. Eu acho que é uma boa ideia fazer isso. É uma boa ideia a gente ir tomando o território dela pelo lado aqui na borda. Que é nosso. Aí depois a gente sobe por aqui. E esse cara aqui não vai lutar, tá? Esse cara é um colonizador, galera. Ele é um colono. Eu estou jogando Age of Empires aqui. Vamos recrutar... Três personagens para corte. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui é lendário. Vamos recrutar esse maluco aqui? Na real, vamos ver se tem um lendário tipo foda, tá ligado? Hum... Acho que um comandante... Eu queria um comandante, na moral. Pô, é tudo espião, galera. Espião é um problema, cara. Eu não quero espião, cara. Vamos recrutar esse Liu Dai aqui? Pronto, recrutamos um... Posso colocar ele como administrador, renda de comércio. Ou como grande diretor, alimento, grande tutor, experiência, influência de comércio. Vamos colocar ele como administrador? Dessa região aqui? Pronto. Porque aqui em cima vai ser para os outros caras. Deixa eu ver meu filho. Eu tenho um monte de criança aqui, ó. Doze anos, dez anos, cinco. Caralho, meus filhos estão tendo filho também? Tá bom. Eu podia casar alguém, né? Casar alguém da minha facção com alguém de outra facção, mas eu tô com preguiça. Tô com preguiça de pensar em uma estratégia de casar. E eu teria que colocar alguém... Aqui nesses dois cargos aqui. Depois eu faço isso. Esse daqui é importante. Esse daqui que aumenta... Alimento. Mas por enquanto não, caguei. Hum... Vamos lá. O exército mais forte dela tá aqui, que é o Huangai. Shang Pui, o cara lá. E aqui tem um exército merda aqui. O resto é saber onde é que tá a senhorita Lady Wu. Onde é que ela vai estar? Vamos lá, vamos passar o turno. Aê, tamo aqui. Estamos aqui, galera. Vamos pegar o nosso carinha aqui. Nosso colonizador. Colonizador! Colonizador! E vamos fazer um porto comercial aqui. É o que vai ficar faltando aqui. Próximo turno, tá? Porque a gente tá sem grana. Dois mil e pouco aqui. Vai acabar a grana do... Do... Do personagem aqui. Vamos lá, senhorita Lady Wu. Senhorita Lady Wu tá errado, hein? É senhora Wu... Ou... Ou só Lady Wu. Tá errado, senhorita Lady Wu. Infantaria de sabre. Cara, tem como trocar essas unidades? Tem como não. Acho que eu vou mandar... Aqui, esses caras são muito fortes. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar embora. Não, infantaria de sabre é forte, mano. Acho que eu vou deixar a infantaria de sabre aqui. Puts, mas eu queria pegar mais ar... Ah, eu tenho o suficiente aqui, vai. Esses arqueiros aqui. Talvez eu... Mandasse um desses aqui embora. Da infantaria de sabre. E pegasse um balestreiro pesado. Que é mais forte. Esse aqui é de balestreiro pesado. Esse é o de repetição pesado. Qual que é melhor? Acho que é só o pesado que é melhor, né? Eu vou pegar ele, mano. Na moral. Vou até pegar. Pronto. Vou até pegar ele aqui. Pra gente tretar... Tretar... Uma treta bem feita. No próximo turno. Vou passar o turno de novo, galera. Eu quero ver aqui diplomacia. Os bárbaros nos odeiam. Para sempre. Além de Wu e os vassalos dela. Estão em guerra com a gente. Mas eles não odeiam a gente, não. Eles só estão em guerra com a gente. Porque... Ela mandou. Ela manda. O Menhu tem comida? Vamos negociar com ele? Negociar comida? Pra... Pra gente poder... Manter os bárbaros... Ali na deles? Vamos dar 10 de comida. E vamos... Ih, não tem como... Não tem como... É... Solicitar... É... É... Dinheiro por turno. Porque eles não tem essa tecnologia. Olha. Os bárbaros não desenvolveram tecnologia diplomática. Olha. Vamos lá. Demos comida pra ele. Lady Zurong. Eu sei que a gente tretou. A Lady Zurong tá em guerra com o Menhu, galera. Nossa. Caramba. Vamos oferecer comida pra desgraçada aqui. Pronto. Oferece 10 de comida pra ela. Solicitar pagamento. Lady Zurong. Vamos pegar bastante grana aqui. Bastante grana. Bufufa. Tutu. Maluco. Muito dinheiro. Pronto. GG. Ó o dinheiro subindo, cara. Dinheiro. É... Vamos recrutar gente aqui. Eu queria recrutar mais um verdinho. Esse cara aqui, Lee Jing, é um espião, cara. Eu não vou recrutar esse cara, não. Eu tenho medo dele me trair. Eu quero recrutar gente que não é espião. Cara, tá foda, mano. Só tem espião, galera. Tá disposto a espionar, tá disposto a espionar, tá disposto a espionar. Só tem espião, cara. Só tem espião no exército. Eu vou esperar um pouco. Até vir pessoas com conhecimento notável ou habilidades notáveis ali. Aqui eu posso dar upgrade, porque tá nível 1 e vai custar barato. Eu vou economizar um dinheiro. Eu tô com 5 mil. Eu vou economizar pra gente poder dar upgrade e criar um porto aqui, né? Que custa 4 mil pra fundar um porto ali. Vamos passar. Ah, Liu Bei me convidou pra coalizão. Grande planície. Ué. Não, rejeita. Não, não vou convidar a Lady Wu, não. Aê. O bandido fez acordo com ele. Men Wu confederou com a Lady Zurong. Ok. Já era a hora, né? É mais ou menos nesse ano aqui que eles se casam. Em 200 e pouco. 205, mais ou menos. Bom, vamos continuar nossa invasão. Vamos continuar aqui nossa invasão. Nossa expansão. Feroz. O idoso tá com tudo, mano. É de botar inveja nos broxas da China. Vamos fundar um porto aqui. É nosso. Aê. Ó, superintendência conquistada. Agora toda essa superintendência é nossa. Vamos fazer isso aqui. Um mole litorâneo que é pra... Pra gente poder vender peixinho. E acho que tá na hora de dar upgrade em algumas intendências aqui. Pros bárbaros não descerem comendo nossa... Nossa bundinha. Mas primeiro eu tenho que ver se tem alguém pra recrutar aqui que é bom. Nossa, só tem espião, galera. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais espião, velho. Caramba. Porra, cara. O que que eu faço, velho? Eu só quero recrutar alguém que seja bom, cara. Um guerreiro. Algum... Algum cara que seja... Eu posso... Eu posso mover esse cara aqui pra cima, ó. Eu posso mover um amigo meu. Ó, um filho meu. Alguma coisa. Deixa eu ver alguém que tá descontente. Eu posso mover esse cara aqui que me odeia. E recrutar alguém pra ficar no lugar dele. Na superintendência. Ou não. Não, não posso fazer isso, não. Ele tá com baú. Ele tá com meu baú de... 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 Eu distribuí baú de... Economista. Vamos deixar os baús nos caras. Vamos lá. Mais um turno, galera. Quer convidar Matang pra coalizão? Eu vou aceitar. A Lei de Wu, não. O Matang, sim. Aê, Matang faz parte da coalizão agora. A facção deve ter pelo menos 10 de alimento. Com o Rong. Peraí, Imperador. Porra, Imperador. Talvez eu não consiga dar alimento pra ele, Imperador. Ele tá longe. Cadê? Com o Rong. Vamos lá. 10 de alimento que ele tem que ter? Vamos lá, Imperador. Vamos lá. Acho que 10 de alimento dá pra entregar. Não tem problema, não. Vamos solicitar pagamento regular. Por que que os caras que tá do lado não dão alimento pra ele? Pronto. Pronto. Pela graça do Imperador. Pela graça do Imperador, a missão foi cumprida. Pera, eu não tenho como... Eu tô sem graça? Ah, tá recarregando. Beleza. Beleza. Vamos tomar esse lugar aqui pra mim também. Acabou. Vitória incontestável. A gente pegou a Lei de Wu de surpresa, cara. A Lei de Wu não esperava ter só bundinha comida. Do jeito que tá tendo aqui. E a gente tá perdendo graça imperial, infelizmente. Mas vamos ocupar aqui sem problema. Beleza. Isso aqui vai ser nosso. Quem foi que o pôde nível? O administrador daqui da cidade. Não. Eu vou pegar aqui. Isso aqui é bom pra administração. Tem que pegar os talentos certinhos, cara. Certinhos os talentinhos. 3 mil. Já dá pra upar essas cidades aqui pequenas. Já dá pra upar as cidades e transformar em cidades pequenas. 3 mil que gasta. Foda que gasta comida. Aqui vai gastar comida. Aqui vai gastar comida. Aqui vai gastar comida. Eu acho que é melhor dar upgrade nas nossas commodities aqui. Ou... Cadê nosso colonizador aqui? Tá melhorando aqui. Aqui é o quê? 8 mil pra... Pra fazer essa cidade aqui meridional. 8 mil, cara. Será que eu consigo? Será que é bom expandir pra essa direção aqui? Acho que é bom expandir pra cima, né? Putz, é bom expandir. Vamos expandir pra cima. Vamos lá. Vamos pra cima. Expandir pra lá pro lado é problema. Deixa o inimigo... Deixa que o inimigo expande aqui. A gente se vira depois pra defender. Porque... Pro lado é ruim. Vamos dar upgrade aqui nessa... Putz, aqui custa 8 mil, né? Tá, não tem problema. Vamos... Vamos guardar um dinheiro. Dá pra melhorar a alíquota? Pronto. Vai dar 8 mil. Por um turno a gente consegue melhorar a alíquota. Próximo turno a gente toma... Essa cidade aqui. Não é no próximo turno não. Pelo que eu tô vendo. Vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar... Deixa eu ver. Dois turnos. Ih, não. Vai demorar 3 turnos. Pera aí. Ih, vai demorar muito. A gente andou o suficiente já. Beleza. Vamos passar. Aê! Estamos aqui, galera. Galera, o turno tá demorando pra caramba pra passar, mano. A gente avançou tanto, explorou tanto, conquistou tanto. Olha isso aqui. Olha esses caras aqui. Eles estão em guerra com esses caras aqui? Eu nem sei. Eles parecem que tá um atrás do outro aqui, né? Parece que tá um tretando com o outro aqui. Deixa eu ver quanto de dinheiro sobra aqui. Não, não sobra o dinheiro que eu preciso. Na real, vamos ver aqui. Acho que não só... Dá pra... Dá pra gente vir aqui e começar a nossa colonização aqui na cidade. E dá pra eu dar upgrade aqui. Como vai levar muito tempo, eu já dou upgrade direto aqui. Pronto. Não vou dar upgrade numa segunda guarnição, né? Porque não vale a pena. Mais experiência, mais dinheiro. Vamos ver aqui. Mais influência de comércio com a facção de um cara e um novo acordo assinado. Mais renda do campesinato. Cara, isso aqui é muito bom, galera. Mais renda do campesinato. Cara, esse cara me odeia ser tal Ying. Não vou fazer acordo com ele, não. Vou pegar mais renda do campesinato. Vamos ver quanto dinheiro vai dar. 3 mil. Ha! Valeu a pena. Vamos dar upgrade aqui de novo. Pronto. Pronto. Acabou. GG. Temos uma guarnição ferrada aqui. Se esses caras vierem pra cima, a gente defende. Enquanto isso aqui, vai ficar caro de dar upgrade, né? Deixa eu diminuir um pouco a alíquota. Pronto. Ih, cadê o nosso velho brocha aqui? Ô, velho brocha. Ô, velho brocha. Cerco padrão, né? De cidade. Putz, essa cidade é nível baixo, né? Acho que eu vou até delegar a luta. Não tem como delegar quando é cerco... Quando o cerco é nível baixo, né? Vamos dar upgrade aqui. Pra gente meio que... Defender esse lugar aqui sem precisar mover as tropas. Como é que tá a relação com os selvagens, galera? Será que o Manhu nos odeia? Será que ele tá em guerra com o Shamok? Deixa eu ver aqui. Clicar no Manhu. Ele é amigo do Shamok. Ele é amigo do Shamok. Eles têm pacto de não agressão. Tomara que eles não entrem em guerra e me matem. Sei lá. Se destruam muito rápido e me matem. Porque eu acho que é o que vai acontecer. Não consigo usar a habilidade aqui, mano. Tem que esperar recarregar. Bom, aqui eu acho que estamos seguros. Esses caras não vão inventar de invadir. Tomara que não. Por favor, mano. Tomara que vocês não invadam esse lugar aqui, né? Não enche o meu saco. Vambora. Opa, tem uma pesquisa aqui. Influência do comércio. Acordo comercial disponível. Manutenção de estrutura. Mais unidades. Deixa eu pensar aqui, mano. Custo de recrutamento. Renda do comércio. Eu tenho problema com... Ó, isso aqui é muito bom. Renda de sedas especiarias. Vamos pegar isso aqui. Que aí a gente sobe até aqui, ó. Pra esse galho aqui. Aí a gente ganha isso aqui. Ó, pera, 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 pera. Não tinha como cancelar, não? Agora já era. Acho que podia subir pra cá também, não podia? Ah, depois a gente vê. Porque aqui é muito bom. É uma mistura de comércio com indústria. O nosso galho é de desenvolvimento, né? Então a gente tá pegando umas coisas boas. Até agora não veio alguém bom pra recrutar. Bom, vamos passar. Aê, passamos o turno. Olha, festival de Duanu. Caramba! A ordem pública. Maluco! Tá dando tudo certo pra gente, hein? Vamos lá. Tomar essa cidade aqui da Lady Wu. Vitória incontestável. Vou delegar de novo. Esses caras tomaram uma baita surra, hein? Essa infantaria aqui. Perdemos graça imperial. Peço desculpas, imperador. Vamos lá, vamos ocupar. Queria entender metade da chinesada que o velho fala. Nossa, essa cidade tá super desenvolvida. Tá muito boa. Deixa eu ver como é que tá aqui a negócio de Duke. Tá crescendo aqui, maluco. Rapaz, daqui a pouco a gente vira rei. Rapaz, daqui a pouco a gente vira rei. Cadê, cadê, cadê o nosso cara? Esses caras estão se matando. Ah, o cara colonizou aqui, galera. O maluco matou o cara aqui e colonizou o lugar aqui que eu queria colonizar. Não tem problema, não. Aqui custa 8 mil. Aqui custa 8,000. Eu vou aumentar a alíquota pro máximo que der. Eu acho que vai dar 8 mil aqui, hein? Quase. Eu queria recrutar um desses caras aqui, mas eu não quero espião, cara. Eu não quero espião, velho. Só tem espião. Só tem espião. Grande diretor, grande tutor. Vou esperar meus filhos crescerem, velho. Porque, tipo, ficar recrutando gente pra assumir posto quando só tem espião ali, cara, é complicado. Hum, dá pra fazer um negócio aqui de comida, ó. Dá pra fazer um negócio de comida aqui. Renda de todas as fontes. GG. Deixa eu ver o que tem aqui. O que tem aqui. Estão terminando construções importantes aqui. Aqui em Gaolian vai terminar uma. A gente vai poder fazer coisa de indústria aqui. De trabalho, essas coisas. Industry. Trabalho. Seguinte. Com o dinheiro que sobrou, a gente podia trocar umas infantarias aqui, não podia? Botar esses caras aqui. Trocar essas milícias de sabre, porque esses caras aqui... Eles têm mais capacidade de fazer formações avançadas. Pronto. Agora o nosso exército tá mais barato. Embora a gente tenha gasto um dinheirão pra trocar... Eu prefiro os machadeiros que quebram escudo e... Uns lanceiros pesados pra fazer... Eu prefiro esses aqui de alzinho, que são os mais fortes, e os lanceiros, que são mais fortes pra fazer linha de frente, do que um monte de espadachim que não tem formação avançada. Ok. Graças... Olha só, o imperador nos apoiou, galera. O imperador nos apoiou, cara. Diminuiu a manutenção de todo mundo. Maluco, o imperador é muito foda. Quase dá... Olha só esse aqui, galera. Tem dois exércitos aqui. Esse aqui menor e esse aqui grande. Tá na hora de convocar um exército... Um big fucking army aqui, né? Pra nos defender desses caras aqui. Acho que eu vou convocar esse exército aqui. Do Shiwei. Xinwai jong zheng. Mamou shi shiolá. Falou uma parada estranha a ele. Ahn... Eu posso agora dar upgrade aqui. Aldeia litorânea. E é isso, maluco. Olha a Lady Wu aqui, mano. Você tá de sacanagem, Lady Wu. Você veio pra cá, mano. Ah, ela vai começar a tomar os lugares. Deixa eu ver aqui. Main Ling. Vamos terminar o upgrade logo aqui. Será que eu deveria... Ir pra cima dela? Ou tomar o território dela? Acho que eu vou continuar avançando aqui. Porque, tipo assim... Beleza, eu acabei de tomar esses lugares aqui. Eu não deveria me preocupar tanto, né? Em perdê-los. Agora ela... Deveria se preocupar em perder os territórios dela pra gente. Porque ela tá ficando pequena aqui, ó. E acho que eu vou mandar esse cara aqui embora. Vou reconvocar a comitiva dele. É, vou reconvocar a comitiva dele. E vou colocar ele junto com outro cara. Ué, não dá pra reconvocar, não? Ah, tá em território estrangeiro. Tá, vem pra cá pro nosso território. Filho da mãe, cara. Tá em território estrangeiro, velho. Pronto, vem pra cá. Pronto, reconvoca logo, GG. Gasta menos grana com esse cara aqui. E... É isso, cara. Não tem como recrutar um segundo exército aqui pra defender. Talvez até tenha. Hum... Quanto custa? 1.200? Eles não se gostam. Ótimo. Vamos ver aqui. Ver se tem como negociar alguma coisa com alguém. Liu Bei tem comida? Tem. Hum... Gong alguma coisa tem comida? Pobre. E o Unshouten é pobre. Quem é que é muito pobre em comida, tá ligado? Sal, Sal é muito pobre em comida. Vamos dar comida pra ele. Tipo, 10 de comida. Me dá uma grana. Não, me dá uma grana agora. Tipo, um dinheirão. Não. Não vai dar pra pegar mil... O dinheiro que eu preciso pra... Ih, vai dar. Já deu. Rapaz. Pegamos. Obrigado, Sal, Sal. Muito obrigado, Sal, Sal. Agora vamos recrutar aqui um cara aqui. Porra, não dá, mano. Ele tá numa tarefa? Deixa eu ver. Tem que ser alguém que não tá numa tarefa pra poder recrutar. Qual que é o melhor arqueiro? Esse caçador bandoleiro. Esse caçador bandoleiro é muito bom. Tem que ser alguém que odeia o maluco. Esse aqui é muito bom, esse cara aqui. Vou recrutar ele porque ele é barato. Já que é pra ter unidade, acho que é melhor ter três unidades. Vamos ver o que eu posso equipar aqui nos caras. Hum, tem que eu equipar aqui nesses caras aqui pra equipar um arco em você. Cara, você vai ficar bem forte, hein, maluco. Você vai ser poderoso, amigo. Você vai ser poderoso. Pronto, equipa aqui. Pronto, conhecimento. Cara, eles são aristocratas, mas eles dominam. Se a gente der tempo pra eles defender... Acho que esse cara aqui eu consigo me defender. Esse aqui eu já não sei. Na real, ele tem bombarda, mano. Ele tem um jaganata. Olha isso aqui, velho. Ele tem essa parada aqui de bombardeio. Eu acho que eu consigo me defender. Putz, infantaria de mercenário. Eles têm umas coisas bem fortes aqui. O meu exército dos defensores do sul tá aqui. Eu não posso me mover com ele. Vamos fazer o seguinte. Você fica o general. Vou reconvocar a tua comitiva. De cavalo. Pronto. Fica vocês dois aqui. Se um dia eu precisar ter mais um aqui, eu... Eu crio a necessidade ali, né? Ele tá voltando, o grande comandante. Beleza. Vamos passar o turno mais uma vez. Eu não sei se a Lady Wu vai atacar aqui ou aqui, mas... A gente vai perder um território. Isso é certo. Cara, os turnos nesse jogo estão gigantescos. O cara fez... O que é isso que o cara fez aqui? O cara danificou minha construção, mano. Que babaca, velho. É, já fizeram um cerco aqui na gente, galera. Cercos são sempre... Olha isso aqui, mano. Dois exércitos gigantes aqui vindo pra cima. A Lady Wu tem mais um exército aqui, ó. Filha da mãe, cara. Ah, desgraçada. Vamos tomar aqui. A capital não vai ser nossa, mas a gente consegue tomar até onde der. Até agora não teve batalha nesse vídeo, né? Não precisou também, né? Agora que eu tô pensando. Cara, eu vou ter que lutar aqui. Eu tô pensando, eu vou ter que lutar aqui. Eu acho que eu venço esse cara aqui que tá fazendo esse ataque babaca aqui. Mas eu perco pra aquele outro cara ali. Tá na hora da nossa primeira batalha, galera. Vamos lá. Vamos iniciar. Deixa eu ver o mapa. Vamos lá. Ai, 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 ai. Tamo aqui. Seguinte. É... Vamos ter que fazer uma formação aqui bem aqui atrás. Pra gente não se ferrar. Vamos fazer uma formação bem aqui atrás. Cadê os reforços? Cadê os reforços? Vamos lá, reforços. Maluco. Tem tanto arqueiro nesse exército, cara. Vamos lá. Tira o Skirmish Mode. Ninguém corre. Bota esse capitão de arqueiros aqui no meio. Caramba, mano. Cadê os inimigos? Eles vão vir pra cá ou não vão? Eu tô em dúvida agora. Fiquem aqui atrás. Vou tentar meio que dar uma protegida nas nossas unidades aqui. Vou usar esse cavalinho aqui pra ir lá pra cima. Vai lá, cavalinho. Vai lá, Pocotó. Sobe ali, Pocotó. Olha lá, mano. Uma unidade de Pocotós. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Vou morrer. Meus Pocotós vão morrer. Caramba, mano. Do nada um cara ali. Será que tem como duelar? Eu acho que eu ganho de todo mundo em duelo, mano. Vamos ver se eu consigo duelar? Vamos ver se eu consigo duelar. Vamos lá. Pronto, vamos duelar com o cara ali. Derrubei do cavalo. Esse cara vai morrer, eu acho. Já mete flechada nos caras aqui. Vem pra cá vocês. Cara, não vai ser tão ruim, cara. Eu acho que a gente consegue, galera. Tem tanta flechada na cabeça dos cavalos aqui. Eu meio que tô conseguindo fazer o que eu queria que era usar os caras como reserva aqui. Pronto, tá fugindo aqui os caras aqui. Não, vai chargear pelo flanco. Charge de flanco é chato, hein? Pronto, vamos aqui. A gente vai ganhar o duelo, vai acabar com a moral dos caras. Ih, mano, os caras já tão apoiando aqui, galera. Vamos meter o cavalo aqui no meio. Vamos meter o cavalo aqui no meio pra gente ferrar os caras. Aê, ganhamos o duelo, galera. Ganhamos o duelo, é nosso. É nosso, mano. O duelo é nosso. Nossa, muita flecha, cara. É muito arqueiro, galera. É muito arqueiro, morre tudo. Dá pra duelar de novo? Vamos duelar de novo. É muito arqueiro. YouTube, YouTube aumenta meu salário. É muito arqueiro, velho. Vamos lá, vamos ganhar aqui. Nossa, olha isso. Puro Kung Fu, é o suco do Kung Fu, mano. Artes marciais. Ó, ó, ó quanta flechada os caras tão tomando na cara. Vai todo mundo desistir, os caras tão fugindo. Eu acho que assim que a gente matar o general deles, acaba. Nossa, que duelo maneiro, vai. Vai, galera. Toma! Aqueles golpes que a gente sabe que se usar na vida real, a gente morre. Porque é tão demorado que não dá tempo. Termina de matar ele. Morreu. Eu quero ver se é matar o cara. Boa, matou. Aê, mano. Venci dois duelos com o nosso general. Caraca, que foda. Agora resta ir atrás das unidades que faltaram aqui. Ou esperar acabar. Vamos vim cá pra frente. Meter frechada em todo mundo. Tirar o modo escaramuça do maluco aqui. Vamos lá. Vamos só acelerar agora, que é o que tá faltando aqui. Acabou. Aê, vitória, galera. Vamos perseguir uns arqueiros aqui? Na moral. Perseguir uns arqueiros aqui, farmar kill, porque... É, vai precisar. Esses caras vão voltar no próximo... No próximo combate. Não sei se esses dois caras aqui dão conta de defender duas invasões. Mas pelo menos o duelo a gente ganha, mano. Porque esse cara aqui é forte. Esse Shoei. Tá morrendo tudo aqui. Será que a gente consegue matar mais um pouquinho? Aqui a gente mata bastante. Vamos lá. Eu podia tá cortando esse final aqui, mas é tão importante pra gente... Olha isso, velho. Vai ser importante pro próximo vídeo a gente ter um... Contexto de como foi essa batalha aqui. E matar esses caras aqui, mano. Porque... Esses caras vão voltar com tudo mais pra frente. Acho que eles não conseguem invadir mais nenhum lugar. Tipo... Aqui já era esse exército aqui. O segundo exército é um problema. Ele é maior, mais forte. Talvez ele seja um problema. Falta muito pra sair? Falta pouco pra sair, mano. Daqui a pouco... Aqui já é o final do mapa. Vamos deixar eles exterminarem essas unidades aqui. Acho que não faz diferença, né? Só sobrou cinco arqueiros aqui. Acho que acabou, né? Vamos finalizar. Acabou. Tá de joelho, né? Duelei com os dois e ganhei dois-dois. Vamos lá. Vamos botar pra consertar aqui, mano. Como é que o cara tá com fogo na minha guarnição, cara? Que babaca. Eu posso vir aqui exterminar o cara, mas não vai rolar. Acho que a melhor coisa que eu faço é ficar aqui dentro mesmo. Cavalaria não serve pra nada, mano. Acho que eu vou mandar até embora. Tchau. Vamos recrutar mais um cara aqui. Pronto. É, cavalaria não serve pra nada, né? Mas eu posso recrutar ele. Bom, galera. Esse vai ser o nosso exército de defesa. Ah, tamo preparado. Pode vir, maluco. Pode vir, Thanos. Pode vir. Tamo preparado aqui. Esse é o nosso exército de defesa. E é isso. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. A Lady Wu vai me pegar, mas a gente vai conseguir dar um jeito. Beleza? Tchau. Tchau.